E aí, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo ótimo. Nesse vídeo aqui eu vou jogar um pouco de Bulletstorm Full Kibble Edition. Por que Full Kibble Edition? Porque é um remaster de um jogo de 360, um FPS muito bom do pessoal que fez o Outriders recentemente, fez o Gears Judgment. Na verdade foi depois desse jogo aqui que eles fizeram o Gears Judgment, porque o pessoal gostou muito e até lembra algumas coisas, o visual, as armas, o Gears, certo? Tá aqui na página da live, ele tá em promoção agora da Black Fighter, 10 conto, 10,65 reais, super barato. Pra mim, sinceramente, vale super a pena pra você comprar esse jogo, caso você nunca tenha jogado, se você não jogou a versão de 360, não conhecia esse game, cara, 10 conto é um jogaço de FPS, super criativo, divertido, tá legendado é português, então, pra quem curte o gênero, é uma boa pedida aí, é um jogo pra pegar na Black Fighter, beleza? E tá instalado aqui no SSD, tá? E vamos lá, vamos iniciar aqui o jogo. Enquanto inicia, claro, eu gostaria de agradecer aos membros do canal, são aqui o PJ Castro, Romis e Marcos Carnevale. Muito obrigado aí pela força de vocês, pela ajuda, pelo apoio e, é claro, agradecer aos outros membros inscritos do canal, que também ajudam, de mesma forma, a assistir nos vídeos, nos compartilhando, certo? Valeu mesmo, pessoal. E também lembrando, se você tá curtindo esses gameplays aqui do canal, relacionados ao CSS, e pretende comprar um pra você, pra alguém da sua família, ou pro seu pior inimigo sonista, considera adquirir utilizando o link associado, que eu deixo aqui na descrição do vídeo. assim você ajuda o canal, com uma pequena comissão, com a compra do produto. Então, vamos aqui pro gameplay do jogo. Eu joguei um pouquinho aqui do começo, porque o começo, o prólogo dele, a gente tá no prólogo ainda, tá? Mas, ele tem um começo um pouco lento, mas depois o jogo de espirioca vai, e o bagulho vai, e que vai. O outro foi super rápido, porque tá no SSD, né? Então, nesse jogo aqui, só pra dar um contexto geral pra vocês, nós somos uns mercenários, trabalha pra um general, né? E a gente faz várias missões em planetas diferentes, e tal, vai pra outras missões. Uma dessas missões acontece algo, assim, digamos, inesperado, e dá ruim pra gente. E aí, a nossa nave é atacada, e a gente cai nesse planeta onde a gente tá agora, que é totalmente desconhecido pra gente, né? E o lance do jogo aqui, é... praticamente, tentar fugir do planeta. Existem mais coisas além disso, mas eu não vou falar, porque é spoiler aqui, entendeu? Eu tô a partir daqui, porque a partir daqui, dessa cena aqui, a gente vai, já vai ver a principal mecânica do jogo, né? E o que torna ele bem divertido. Final Echo. Elite. Não parece muito elite agora, né? Os rumores foram verdadeiros. Final Echo estão usando leixos. Eu pensei que Instinct moderada armas foram deslizadas. Sim, eles eram. Ei, cara, se isso é o poder de arma, nós precisamos. Então, põe a sua roupa, e põe a essa dildo em todos. Então, esse chicote elétrico que a gente pegou, ele faz com que a gente possa puxar coisas, né? Objetos, e também inimigos. Então, eu posso puxar o inimigo pra minha frente, assim, né? Jogar na frente de mim, pra eu ficar atirando dele no ar, e dar um chutão nele pra empurrar numa armadilha, entendeu? Então, a gente faz vários combos. Tenta imaginar um... Devil May Cry de tiro. É esse o jogo, entendeu? Porque o lance dele é de você fazer combos. Ó, o cara vem daqui, vou usar o chicote, vou puxar ele pra armadilha. Ele aqui, ó. Mais um ali. E o jogo é cheio de armadilhas no mesmo cenário, explosivos que a gente pode puxar e jogar nos inimigos. Então, dá pra fazer aquela baguncinha, né? Bem legal. Olha o Matuxa. Posso puxar aqui, ó. Senão eu errei. É o ar. Corre. Ó, vou puxar ele aqui. Posso chutar ele. Posso puxar aqui e ficar atirando no ar. Nesse momento, não tá aparecendo os combos que eu tô fazendo, porque ainda não tá liberada a loja. Quando tiver liberada a loja do jogo, pra gente fazer proberia nas armas, né? Aí a gente consegue fazer uns combos e vai aparecendo, tipo... Várias frases, assim, de efeito, assim. Pega ele aqui. Quando eu chuto também o inimigo, também faz a câmera lenta, ó. Se eu chutar ele, ele vai ficar no ar aqui. Nesse momento, a gente foi buscar um objeto, pra poder ajudar um amigo que tá ferido. É um jogo assim que é super bem-humorado, né? Acontece várias coisas engraçadas durante a gameplay, só que, ao mesmo tempo, ele tem uma história até que... com um tema sério, assim, é bem equilibrado, assim, você vai se divertir, mas, ao mesmo tempo, vai ter uma história legal de ficção científica e aventura. Ele ficou todo ferido, esse cara aqui, né? E aí, se coloca umas peças de robô, e aí ele acabou virando um cibórdio. Isso daqui é, tipo, bem no começo do jogo, tá? É coisa de, sei lá, 15 minutinhos. Ah, peraí. Vou fazer o que mesmo? Ah, vai, tá, 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 tá. Ah, tem que sair daqui. Procedida em progressão. Estabilização mistura de desigualdade. Doc, você tem que se acelerar, nós podemos estar procurando os visitantes. Doc, Doc! Estou atrás de você, na sala! Estou fora! Estabilização mistura de desigualdade. M... Merda, né? Você sabe isso? Estabilização mistura de desigualdade. Não! Não! B 국민, eles estãoando através das vans! Temos que se acelerar, cara! Vamos lá! Vamos jogar as coisas elétricas com uma choque e jogar no fogo aqui. Vamos ver um pouco de luta, vocês cacos. Sistema de avaliação. Sistema de avaliação. Sistema de avaliação. E o legal desse jogo é que ele sempre está tentando fazer uma coisa nova. Então as faces são bem criativas. Sistema de armas muito loucas. Cara, sinceramente, eu me divertia muito com esse jogo com 36. Era muito legal. Deu nada. Você não vai morrer. Você já está me servindo, meu irmão. Escrime-me. Fique-me! 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 Fique! Fique-me! Fique-me! agrada! você está vivo. Deus! Deus não é relevante. Por favor, Doc, help! Algo está... Escute-me, Ishii, ok? Você foi morto no ataque. Doc teve que pular o cérebro com o bioprocessor do robótico. Você vai ter problemas de se acostumbrar, mas... é como uma amputação. Eu vou te ajudar, ok? Você... você vai me ajudar. Eu estou tendo um tempo difícil de ver como você pode me ajudar. A sua ansiedade para a sua vida just matou a nossa equipe. Eu me desculpe. Você me desculpe? Você me desculpe? Ishii, listen to me. O bioprocessor... Você não pode deixar que isso aconteça. Você não pode deixar isso acontecer. Eu vou te matar você, Gray. Eu não vejo lógica razão não para. É um Final Echo Instinct Leash. Sim. Então o que? A communication linea. Open it. Move the mic. Repeat. All Final Echo Survivors report positions. Prisca, isso é Serrano. Eu vivo, mas esticado em um desculpe hotel. Muita pequena cana de sua. Locais estão se agregando. Eu estou aqui e precisando de ajuda. Algum outro Echo Survivor, switch the trackers. Zero in em meu local. Eu vou guardar o General downtown. Serrano. Esse cara está aqui. Isso muda coisas, Ishii. Mesmo se você não quiser assassinar aquele filho de um diabo. Se ele está aqui, o Rescued Jump Ships estará aqui em breve. Procure essa chance de sobrevivência. Você pode acompanhar a mulher? Sim. Entendemos. Nós encontramos essa grande. Nós podemos acompanhar ela para Serrano e... Descobrir o General para ir de fora do mundo. Muita ele é contra-producível. Eu sei o quão importante é para você que... Me ajuda. Sim. Claro. Eu não estava pensando em ir de fora do mundo. Nós chegamos para ele para você ir de fora do mundo. Eu conheço alguns bioengineiros de biológicos. Podemos te arrumar, Ishii. Eu me dito na minha mãe. Então, se eu expirar... Você perdeu seu último pedido para o Redemption. Eu acho que. A bateria dentro desse barbot é baixa. Se eu fornecer ele em 30 minutos... Eu vou morrer. Os trabalhadores que nos atacaram? Nós temos uma grande clústera do sul sul de aqui. Eles têm que ter algumas células de poder. Então, eu vou seguir você. Essa última vez. Atenção. Há muitos componentes volatíais. Atenção. Há muitos componentes volatíais. Atenção. Atenção. Bom, como vocês viram... O amigo dele está com um biochip de um computador na cabeça de um robô. Então, durante o jogo ele vai ter essas... Algumas cenas assim que ele vai ficar meio descontrolado assim, sabe? Ele vai ser humano, mas o clipe vai ficar robô... Não vai entender o que tem que fazer... Então, vai dar uma dinâmica bem legal assim entre os personagens. Tem umas cenas legais, divertidas... Eu vou ter cuidado. Como você está segurando? A dor é manejável? Não. Eu estou deixando de endurem, sem dúvida. Eu vou sair daqui daqui, Ishi. Eu estou lembrando um pouco de superpunk na lança de ver uma pessoa com duas personalidades. Aqui o... A lojinha. A lojinha. Eu estou levando a operação de dados de um ano passado. Hum. Você só sabe que Serrano está com alguma coisa aqui. A Fim é coberta. Você já deve ver. Eu não sei. Eu não sou. A criatura de todos eles se esqueceram. Eu me lembro que eu estou fazendo aqui. Eu vou desculpar. Ele vai ter. Eu não me lembro. Eu estou fazendo aqui. para eu comprar melhorias para as armas. O ambiente está louco! E aí eu ganhei os pontos e depois desbloqueei mais coisas. Vou atacar. Espera. Vou falar justamente do que estou falando, para fazer esses pontos e vim aqui comprar as munições. Eu posso comprar a munição, melhorar a arma, aprimorar a capacidade e comprar a munição. Posso melhorar também o chicote, mas aqui não está disponível ainda. Aqui tem os skillshots. Eu não posso ver as armas que eu não peguei ainda. E aqui as estatísticas das coisas que eu fiz. Não, vai ali, vai ali. Vou furar o outro. Vou furar o outro aqui. Vamos furar o outro. Pascara. Eu posso chutar isso aqui também, ó. É bem da hora fazer esses combos aqui. A caneta está bem no começo do jogo, então não tem muita coisa no cenário, mas depois de um tempo vai aparecendo coisas. Posso pegar essa aqui, ó. Vou fazer explosão. Então, o da hora disso é que o jogo força a gente a jogar de uma forma criativa, né? Quanto mais coisas malucas você fizer, mais pontos a gente ganha e o melhor vai ser para desbloquear as coisas, né? Tipo assim, jogar muito tradicional não vale a pena, sabe? Tipo assim, jogar muito rápido. Tipo assim, jogar no jogo. Esse lugar está roxa com radiática de baixo. Ninguém de nós vai nos sobreviver se nós orarmos. Tipo assim, na época do jogo. Eu tinha apertado o buta um antes. Eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não estou, eu não tenho outras opções. Ah, ótimo! Vamos lá. Vai ser munição? Ah, fodeu. Como tem que comprar munição no negócio ali? Caralho, está meio dano. Ok, caralho. O que estamos vendo aqui? Pira de urânio? Não, a construção é muito habilita. Não, isso não é uma operação de trás do mundo. Quem cooptou esse conjunto, eles estão recebendo seu dinheiro de depósito. Fique concentrado. Nós não estamos seguros aqui. Bom, obviamente preciso comprar a munição porque estou sem nenhuma aqui. Ah, vou comprar a descarga aqui, que é uma habilidade e munição. Vamos lá. A gente tem que... Como que é? Ó, esse cheiro é poderoso aqui. Eu vou desativar ainda. Ah, peraí. A hora, né? Posso fazer isso daqui também, dá uma rasteira e empurrar o cara. Vamos lá. Vamos lá. Gloriosa mãe do diabo. Tem uma ordem confederada aqui para trazer religião para as hordas alienígenas no mundo da guerra. Destrói tudo. Deixem esses savagas sem a possibilidade de dar chase. Eu gosto da forma que seu novo cérebro pensa. Ué, você está subindo? Agora sim. Os locais parecem nada tão emocionados sobre o seu plano. Diga-os todos. A batalha é quase sem poder. O legal é esse aqui também, no chicote. É a gente tirar os caras de cobertura, né? Você devia ter comprado muito mais munição. Não. Não, eu vi. Agora vamos lá. Vamos para a carga. Beleza. Cama aí! Não, catou. Atenção de carga! Tchau! A hair's, who's in charge! Tchau! I got exactly what he came for. Plenty of murder going around. Deu! Deu! Ah, eu fiquei precisando Que o nosso objetivo é É bom ver sua sensação de humor Eu não quero humor Você me matou, amigo Não! Eu não me vou Você está caindo! Morda-los em suas caixas E você diz que você não quer humor Morda-los em suas caixas Comedy Gold, meu amigo Que sonho Foi Isso é bom É, ganha até uma conquistinha É, ganha até uma conquistinha Final Echo Final Echo Muitas ferramentas Muitas ferramentas Muitas ferramentas Muitas ferramentas Muitas ferramentas Regorei aqui Beleza Turret gunner na cima Pegue cobre Caralho 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 Tão mais vulturas Nós temos mais Esses Caralho 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 Ficou como um Led Zeppelin! Spent. Oh... Cara, acho que é isso, hein? Acho que será por aqui o jogo do vídeo. Como eu já falei antes, recomendo demais. Esse jogo é muito divertido. Ainda está bem no começo, então... Digamos assim que vocês não viram tantas loucuras que tem nesse jogo aqui. Mas pode ter certeza, é muito maluco. Sabe, toda fase tem algo novo assim pra você fazer, uma coisa divertida e criativa. As armas são super legais. Tem uma doze maluca, um revólver explosivo. Tipo... Tanto nesse lance de fazer os combos aqui, quanto as armas são bem criativas. Bem divertidas de jogar. A gente usa um metalador aqui que é basicona mesmo, né? Mas tem armas meio doidas também. Deve ir embora! Beleza? Então acho que é isso mesmo. Espero que tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixe seu like, compartilhe com seus amigos e se inscreva aqui no canal se você quiser. Eu sou o Guilherme Garcia e até o próximo vídeo. Tchau!